Nunca treine uma música, a música já é rápida, você vai querer tocar ela super rápida, não vai dar certo. Faça devagar, acerte tudo, deixe seu cérebro organizar as coisas, os pensamentos. Como que meu dedo vai sair dali, vai cair? Esse tipo de micropensamento, que às vezes a gente não pensa tanto, o cérebro vai lá calculando. Ele sai assim, sai nessa velocidade X e depois que ele sai ele fica parado no lugar, ele vai pra lá. O seu cérebro vai calcular esse tipo de movimento, é muito movimento. Então dá tempo pro seu cérebro organizar tudo isso, processar com calma. E aí depois que tiver mais fácil, você tiver sentindo que tá fácil, tá bem tranquilo, aí você acelera. Fazendo isso você otimiza as coisas, você faz bem em menos tempo, consegue tocar mais rápido em menos tempo. E você consegue tocar bem melhor.